Eu tava lá de boa na Play Store, né? Aí eu me deparei com esse jogo aqui. E mano, esse jogo tem um gráfico muito doido, né? Pelo menos, é o que eu disse na foto. Aí eu pensei, por que não baixa ele, já que ele tá tão levinho? Tá pesando menos de 300 gigas, hein? Liga as luzes! O imperador do mundo voltou! Já pega a visão da lapada, se liga só nesse jogo aqui, doido. Caramba! NBWN4, Deus! Mas tem muito carro no jogo aqui, velho. Tem o Golpe, tem o Tofus, deu! Aqui só tem carro novo lançamento, velho. Só carro novo lançamento aqui, ó. Lamba, Mustang, ó, Nassim. Ó que deu caramba, só carro top. Mas, velho, tem muito carro no jogo e o gráfico tá muito top. Vamos ver todos os carros que tem aqui nesse jogo aqui, velho. São bastante mesmo, velho. NU! Nem é caro. Calma! Aí, pelo fundo! Fui, calma! Meu, velho, aqui tem muito carro. Eu não vou mostrar tudo, não. Vou logo jogar aqui porque tem carro demais, doido. Você não tá ligado? Olha só que maravilha. Tá cheio dos modos aqui, ó. Ave Maria. Vamos botar uma cidade livre aqui e vamos testar. Aqui é o Paulo, seu polícia! Caramba, meu irmão. Esse jogo aqui, ele me surpreendeu, velho. Olha só o gráfico desse jogo aqui, velho. Se liga só nisso aqui. Tá bonitão, mapa grande. Ainda tem como jogar online, meu irmão. Tem como jogar multiplex com seus amigos. Esse jogo aqui tá muito doido. Olá, meus amigos. Baixa esse jogo aqui também, Ziii. Esse jogo aqui é muito bom e tem muita qualidade. Eu vou largar de ser besta e jogar esse jogo aqui. Porque esse jogo é grátis. Ele tá na play, então eu vou... Nesse cidade livre aqui, não tem nada pra fazer. Você tem só explorar, tá ligado? Ele não tem nada, não, no cidade livre, não. Mas só que tem alguns modos aqui que dá pra você jogar de boa, velho. E o carro ainda massa. Isso aqui é bom do jogo, hein? Ó, tá vendo aqui essa mação? Deu. Vocês já viram o BMW Off-Road? Essa aqui, ó. Uou! Acabei de comprar meu carro novo. Tô tão feliz. Tô tão feliz. Eu dividi em 3 de 2 vezes, ganhando 1.000 conto. Ave Maria. O carro é 100.000. Dá pra fazer alguns upgrades aqui no jogo, olha só. Se liga só nisso daqui que eu não acho muito bonito, né? Mas se você acha bonito, então aí... Mas afinal, você quer 20 conto, então deixa eu te ensinar aqui como é que você vai fazer. Você vai chegar aqui, ó. E tá no meu link na descrição. Você vai escrever... Vim pelo Bada. E pronto, meu nobre. Ganhe seus 20 conto aí. Tá achando que é mentira? Testa aí, pô. E outra coisa... Aí dentro, papai! Cuida! Vou testar o estacionamento porque você sabe que quem é profissional sabe estacionar um carro, né? Então vou testar aqui pra vocês verem como é que eu sou profissional. Autoridade que você já sabe que eu sou melhor, né? Receba. Aqui é só andar reto, então a gente já ganhou a primeira. A segunda aqui também deve estar muito fácil, ó. Vambora. A gente só vai andar reto, virar aqui à esquerda aqui. A gente é profissional, né? A gente é imbatível. Então a gente não bate. Ó, segunda completa, vamos pra terceira. A terceira ainda é mais fácil ficar segundo do que a primeira, meu irmão. Olha só pra isso aqui. É muito fácil. A gente é imbatível. Quer dizer, isso aqui é só um arranhão. A gente é ralável. A quarta aqui agora vai ser zero estrago, meu irmão. Zero estrago aqui, ó. A gente só vai andar reto. É tipo como se esse carro aqui fosse nosso. A gente é chique e confortável. A gente anda rápido e ao mesmo tempo não bate em nada porque a gente é o melhor. Mas a gente tá indo muito bem, velho. Se continuar assim indo muito bem, eu vou ter que fazer uma tática aqui muito diferenciada pra vocês aqui, velho. Aqui é muito fácil. A gente vai andar até rápido aí que a gente anda. 30 quilômetros fazendo uma baliza aqui. Olha só que negócio, hein. Estacionando um carro a 30 quilômetros por hora. Eita. Isso aqui foi só um ralão porque a gente é ralável, tá ligado? Isso aqui é coisa normal. Isso aqui qualquer um cara faz, tá ligado? Qualquer um faz. É difícil um cara não fazer. Aqui, ó. Conseguimos de novo. Eu não sei vocês, mas eu me sinto um profissional. Minha mãe sempre falou que eu não sou igual a ninguém. Então, pra mim, eu tô sendo um profissional. E eu tô andando igual um foguete, meu irmão. Então, mais outro motivo por ser um profissional. Eita, Lilo. Mas só que isso aqui é só um negocinho de nada, meu irmão. Não se preocupe, não. É só uma raladinha. Ó, ó. É. Quer dizer, são duas raladas, mas só que você sabe que a gente é ralável. Então, tá de boa. Se eu ganhar isso aqui de novo, vou fazer um negócio muito doido aqui pra vocês verem. Na moral, se eu ganhar isso aqui de novo, vou fazer um negócio doidão. Esse aqui eu vou até ligeiro aqui, capotando mesmo. Na bagaçada. Ó, é. Sem querer a gente quebrou um cone aqui. Só que isso aqui é coisa normal, né? Ô, ué. É normal. Agora eu vou bem ligeirão aqui, velho. Porque eu quero fazer um negócio aqui muito doido. Nesse aqui não. Ó, facinho. Agora eu vou fazer uma loucura aqui. Vê só. Eu já fui muito seguindo a regra, né? Agora eu vou sem regra. Eu vou dar a ré aqui, ó. E vou ir por fora, velho. Vou ganhar por fora aqui. Pra poder ficar mais fácil ainda. Porque aqui é o seguinte. Tudo que é fácil, vai fácil. Sempre foi essa história. Então se vai fácil, eu consigo chegar lá mais rápido. Essa é a ideia. Ó. Muito de boa, meu irmão. Ó, 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 ó. Chegando aqui, ó. Eita. O que é isso? Calma aí. Não dá pra chegar aqui não, é? Oxe. Cadê a física, Garena? Não dá não, meu irmão. Oxe. Perdi, doido. Tchau, tchau